Pois é, boa noite galera, um abraço aí pra todo mundo que a partir de agora vai estar conosco aqui, obrigado a vocês por essa audiência, um abraço muito forte aí, Rosival Fagundes, Supera, tem ginástica para o cérebro, Dia das Mães 2019, aproveito e dou uma sacada aí na publicidade que tá aqui com a gente também do Supera Hoje. Hoje teve café com tecnologia, né, Rony Brainerd, opa, por mais que a gente fala, mas é assim mesmo, vamos por aí. Poliana, diretora do hospital, esteve aqui, acompanhada do Gevers, Guimarães, também esteve o Léo Fonseca e lembrando que vai inaugurar esse centro de ecoterapia, a ecoterapia tá confirmada, hein, vai inaugurar essa semana que vem e já tá tudo pronto para atendimento às crianças aqui na nossa cidade. Daqui a gente vai trazer um pouco mais desse assunto. E quinta-feira, para o Dia das Mães, uma feira destinada e dedicada principalmente às mães, né, vai acontecer ali na Avenida César Boas, ao lado do Colégio Modelo, uma série de atendimentos são oferecidos daqui a pouco. Eu passo detalhes aqui para você que tá ligado para a gente. No programa de hoje, nós temos aqui a presença mais uma vez conosco, nossa convidada conosco aqui, que é a professora Caroline Moraes Brito, ela é coordenadora e presidente da APLB Sindicato e amanhã é considerado dia municipal de luta pela valorização do magistério. Nós trouxemos aqui a professora Caroline para falar desse tema, desse assunto, o que vai acontecer nessa quarta-feira aqui na cidade de Quer. Boa noite, professora Caroline. Boa noite, Wilson, demais ouvintes. Nós estamos amanhã, sim, com esta programação, mais um dia de luta para o magistério municipal de Jequié. Temos as nossas lutas nacionais, temos as lutas estaduais, e agora a educação também tem o seu dia de luta pela valorização do magistério municipal, que é um dia de luta municipal também. Perfeito. Amanhã a gente já vai começar pela programação. Vocês estarão lá no concentração, em frente ao prédio-sede da prefeitura no Jequiézinho. Isso. Amanhã a partir das 8 horas e 30 minutos, já vamos nos concentrar, em frente à prefeitura municipal de Jequié, todos os professores da rede municipal, porque amanhã estaremos com as atividades paradas, para protestarmos e reivindicarmos uma valorização concreta para o magistério municipal de Jequié. Bem, também nesta programação, além de haver uma manifestação em frente à prefeitura municipal de Jequié, estaremos participando de uma mesa de negociação, a diretoria da PLB Sindicato, com representantes do governo municipal, para tratarmos da nossa pauta de reivindicação. Perfeito. Carol, como é que está? A gente começar a entender, a gente já fez algumas entrevistas com vocês da PLB, com a diretoria, na última oportunidade aqui, até mesmo a presidente do Conselho Municipal de Educação esteve aqui conosco, e conversamos com você, com os demais membros dessa diretoria. Qual é hoje a real situação do servidor, o trabalhador, o docente, o professor e o trabalhador da Educação Municipal de Jequié? Olha, Wilson, nós estivemos aqui na última vez e tratamos bastante sobre as reformas das escolas, que interferem, a estrutura das escolas interferem muito mesmo na produção do professor em sala de aula, não é? Então, quanto mais se tem escolas bem estruturadas, melhor será a condição de trabalho para o magistério municipal. Mas o magistério já tem uma carreira consolidada, não é? E esta carreira consolidada, ela precisa que tenha cumprimento dos itens que fazem parte desta carreira. Além das condições de trabalho, o magistério também possui um plano de carreira, onde neste plano de carreira se garante direitos e deveres ao magistério municipal, e nós temos tido dificuldades em cumprimento de alguns artigos de garantia de direitos do magistério, e uma outra dificuldade que nós estamos tendo atualmente no governo municipal, é negociar a aplicação do percentual de atualização do piso do magistério municipal. Este piso, ele é histórico e previsto numa lei federal, o Fundeb de GQE recebe complementação anualmente para aplicar este piso, segundo a lei federal que institui o piso, o piso é para ser aplicado a partir de janeiro, e nós em GQE estamos no mês de maio e ainda não foi aplicado o percentual. Qual é o valor do piso hoje, do magistério? Olha, o percentual que precisa para atualizar, porque assim, se estabelece o piso, o piso é aplicado na carreira do magistério, de acordo com cada professor, e o que acontece? Cada professor está num patamar de carreira. Para se igualar a política do piso, é preciso aplicar o percentual deste piso, e o percentual para 2019 instituído pelo MEC é de 4,17%. É aplicar este 4,17% na carreira do magistério, que você vai estar atualizando o piso do magistério para 2019. Essa atualização em GQE ainda não está ocorrendo? Não ocorreu. Não está ocorrendo? Não ocorreu. Estamos ainda com a atualização de 2018. E qual é a alegação? A tabela de 2018. Eu posso colocar aqui para você todo o histórico. Por exemplo, o piso mesmo aplicado no início da carreira, já com a atualização dos 4,17%, é 2.557%. Este piso... Ô, Carol, eu vou por tópicos assim para entender. O professor, de acordo com o piso estabelecido, porque vamos ver, parâmetro do salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. No piso do magistério, nenhum professor, independentemente do seu tempo, quando ele foi nomeado, quando ele entrou, ele não pode ganhar menos que o piso. A ideia é essa. O início da carreira. O início da carreira. A lei que instituiu o piso, coloca o seguinte. O professor, de 40 horas, no início da carreira, ele precisa receber o piso salarial nacional do magistério. Que é este piso, e que é atualizado anualmente no mês de janeiro. Bem, aí você vai dizer, mas tem professor que recebe mais de 2.455. Perfeito, perfeito. Porque 2.455 é o piso inicial. Neste piso, é aplicado a carreira do professor, ou seja, é aplicada as vantagens que o professor tem. Foi adquirindo o aluno do professor. De acordo com a sua formação e a sua carreira. E aí ele vai se modificando. Mas a partir do momento que você não aplica o piso atual na carreira, você está com a carreira defasada. Então isso equivale a dizer que tem professores de 40 horas que entraram na educação, que ainda ganham menos que isso. É, porque na carreira inicial. Sim, da carreira inicial. Na carreira inicial, o professor que recebe na sua carreira inicial, lá no seu salário básico, que está menos desse valor do piso de 2019, é claro que ele está fora do piso. Tá certo. É isso que a gente, às vezes, que a gente, por ser, está fora do piso. A gente fica sem entender o piso. O município alega que está pagando. E por que que na hora que vocês reivindicam, você diz... É porque não tem essa atualização. Porque o município, ele se prende no que está pagando, né? Mas, é preciso observar que todos os anos, no mês de janeiro, o MEC atualiza o valor deste piso aplicando um percentual. E o percentual para 2019 é 4,17% para atualizar a carreira do magistério. E nesse movimento, nessa mobilização de amanhã, esse será um dos temas. É, e um dos temas é da... Na verdade, Wilson, a mobilização de amanhã, o dia de luta municipal, é para defender a carreira do magistério. Nós estamos vivendo um momento histórico, um momento onde a educação tem sofrido alguns ataques, não é? Nós estamos vendo, na verdade, neste momento, financiamento da educação ter prejuízos. E isso vai, com certeza, causar impacto na carreira do magistério. E nós estamos mostrando, tanto para o governo municipal, como para o legislativo e para a população de EQE, que estamos na defesa da nossa carreira, sim. Porque o professor, ele, para atuar em sala de aula, ele faz um concurso público, ele tem que ter formação. Hoje, com as exigências da LDB, do Plano Nacional de Educação, do Plano Municipal de Educação, o professor precisa estar em constante formação, em constante atualização. Então, nós temos uma carreira e precisamos defender esta carreira, porque, senão, a carreira deste professor, se você não lutar, não for para a sua defesa, pode ficar, assim, defasada. Quem compreende a sua carreira, quem compreende a sua realidade, é quem está nela envolvida. Então, a gente vai para a luta, sim. A gente vai defender, sim, a nossa carreira, a nossa valorização. Perfeito. Eu já vou mandar alguns abraços aqui também, porque tem muita gente que já está começando a nos acessar, a compartilhar e mandar algumas postagens. A Iracema Oliveira dos Santos, ela diz assim, Oi, Carol, grande companheira, que alegria em poder te assistir, sempre na luta, defendendo a educação. Abraço aí da Iracema, ela está em Atibaia, São Paulo. Conhece a Iracema? Deve ter sido uma aluna minha. Eu tenho, assim, 30 anos de carreira, e muitos alunos passaram por mim. E, por sinal, assim, é uma carreira que tem me causado muito prazer mesmo de conhecer pessoas maravilhosas. Pois é, ela está lá em Atibaia, São Paulo, acompanhando e vendo aí essa luta, né, dos professores que você traz aqui para a gente. Tem aqui o Renan Nunes, Eloy Oliveira, o Rosival Fagundes, o pessoal do Supera, que vai estar conosco aqui essa semana, vai trazer, inclusive, uma psicóloga, Lenis Santos, Cosme Borges Freire, Alex Marinho, que daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui com o Alex, Murilo Ribeiro Marques, a Cíntia Kelly, você sempre está participando, está lá na Alemanha, aí dizem assim, professor deveria ter o melhor salário, porque ser professor não é fácil. É verdade, viu? É verdade. E cada dia essa categoria está mais... Eu fico assistindo, Carol. Algumas matérias nas grandes cidades, nas escolas, é complicado. E isso está chegando, assim, de uma forma muito rápida às cidades que antes eram tranquilas, a relação de professor. Agora, os professores passam momentos dificílimos. Existem pesquisas até, inclusive, da nossa Confederação Nacional, onde já detecta que 30% dos profissionais da educação já estão adoecendo em local de trabalho, pelo trabalho. Perfeito. Tenho aqui dois professores que estão aqui nos acompanhando. Eu sou Antônio Marcelo, que está aqui também nos assistindo. Eu sou Reginaldo Barros, está por aqui. o pessoal que entrou agora e está acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui com a professora Carol, da ABLB. Fábio Costa Coqueiro, Antônio Marcelo. Carol, de fato, vivemos tempos difíceis na educação brasileira. Isso é uma realidade, é uma constatação de todos, independentemente de estar na educação ou não, mas a gente sente que são momentos, assim, muito difíceis, que a educação passa em todos os níveis. Nós estamos convivendo agora com a greve no Estado e nas universidades estaduais. E nas universidades, centenas, milhares de alunos e professores convivendo com essa expectativa aqui. No município, em relação ao dia de amanhã, vocês fazem essa paralisação só por um dia? Por enquanto, é uma advertência de 24 horas. 24 horas. Mas nós teremos uma assembleia semana que vem, onde na pauta já existe a discussão da diretoria da PLB Sindicato, em já aprovar estado de greve. Por que, Wilson? A categoria não está convencida do discurso da prefeitura, do governo municipal para com o magistério. O que é que o governo municipal tem apresentado para nós? Que não tem como conceder essa atualização de 4,17% para o piso, porque a prefeitura não dispõe de condições financeiras. Mas, assim, nós fazemos a seguinte reflexão. Se houve uma complementação para o Fundeb de GQE para que possa ser aplicado o piso. Veja bem, olha a estimativa do Fundeb para 2019. Está previsto, previsto, sempre vem um pouco a mais, está previsto 61.897.527 para o Fundeb. E o que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo de manutenção das escolas e, ao mesmo tempo, de valorização dos profissionais da educação. O Fundeb existe para organizar as escolas e, ao mesmo tempo, para valorizar o magistério. Então, a gente não aceita que se existe uma estimativa de Fundeb, se existe uma complementação da União para que se pague o piso. Inclusive, este mês, nós vamos receber de ajuste, uma complementação para o Fundeb de 597.333,89. Então, um percentual que não é um percentual tão grande, que é o 4,17%, não onera tanto e nós não estamos convencidos de que a Prefeitura, com essa estimativa de Fundeb, com uma complementação para aplicação do piso, não possa aplicar esse percentual. A PLB Sindicato tem uma história de diálogo junto com o governo municipal. Nós não somos intransigentes no momento que vamos negociar piso. Nós sempre fechamos com propostas, simulações. Nós temos o costume de simular os impactos, não é? Temos o costume de propor as várias formas de se aplicar percentual de piso. Então, nós não negamos a dialogar. Agora, o que nós não aceitamos, o Wilson e demais ouvintes, é que a Prefeitura venha com o discurso do reajuste zero. Não é reajuste. Piso salarial de professor não é reajuste. Professor tem piso, tem um fundo específico para aplicar esse piso e tem uma portaria interministerial do MEC dizendo que é preciso aplicar os 4,17% para atualizar o piso do professor e além do que tem lei federal dizendo que o professor tem que ter piso do magistério e que a carreira inicial não pode receber menos do que é estipulado anualmente. Então, não tem como convencer a categoria de professores de que não há como atualizar o piso. Então, nós vamos estar sim intransigentes na defesa do piso, mas estamos abertos ao diálogo. A semana que vem estaremos com uma assembleia com a categoria justamente a assembleia vai ser no dia da greve nacional que essa semana é uma paralisação municipal, mas a semana que vem haverá uma greve nacional da educação e nós iremos nesta greve fazermos uma assembleia e talvez lá vamos deliberarmos para o estado de greve caso não haja avanço no diálogo para a atualização do piso salarial do magistério para as outras pautas de reivindicação da categoria. Carol, nas escolas municipais aqui, eu vou falar o caso de Giquet, tem também aqueles professores que não são do quadro efetivo, professores que são contratados aí mediante terceirização, tem também o Reda. Esses professores, eles entram nessa campanha de vocês ou eles ficam fora do processo e eles vão amanhã para a sala de aula? Veja bem, o Reda, eles têm contrato temporário e acabam não tendo uma carreira definida. Mas o Reda, eles têm uma especificidade que poderiam sim estar na luta conosco. Primeiro, porque como o Reda é magistério, eles tiveram que fazer uma seleção para poder estar em sala de aula em cumprimento da Constituição Federal, então o Reda também recebe o piso salarial, certo? Mesmo que eles não tenham uma carreira onde garanta algumas gratificações ou vantagens calculadas em cima do piso, mas eles têm o piso salarial e eles precisam defender esse piso salarial do magistério. É o Reda, eles precisam entender como profissionais da educação que defendendo o piso é defender valorização do magistério, é defender educação, é defender condições de trabalho. Então a defesa do piso tem muitas coisas envolvidas da educação, então o Reda precisa estar nessa luta assim conosco, não é? Porque eles também não podem receber menos que o piso. Perfeito. Com relação a outro tema, sempre que fala com a educação a gente vê logo aquela questão dos precatórios, aplicação nas escolas, vocês questionaram a forma como a coisa estava sendo feita, continua a aplicação dos recursos, porque diz que ainda restava um recurso, mas estava parado. Como é que está essa situação? Isso, ainda, segundo informações que temos, ainda está parado, está dependendo de um plano de aplicação, porque na última resolução do Tribunal de Contas da União, existe uma orientação que o município só gaste o que resta na conta, isso foi uma orientação do Tribunal de Contas da União para todos os municípios que receberam esses precatórios. Então, de agora em diante, só vai poder gastar mediante a aprovação de um plano de aplicação. GQE criou uma comissão, inclusive, foi solicitado de várias representações a indicação de um nome para fazer parte de uma comissão, onde é esta comissão que seria a responsável para organizar esse plano de aplicação dos precatórios na educação. Bem, solicitou, a Secretaria Municipal de Educação solicitou das entidades os nomes, mas até o momento nós não estamos vendo a publicação de um decreto instituindo esta comissão, porque esta comissão precisa ser instituída por um decreto, e também, até o momento, não houve nenhuma reunião ou nenhuma discussão mais profunda em torno dos gastos desse precatório mediante plano de aplicação. Mas é bom informar a população, de agora em diante, para gastar o que resta do precatório, é preciso que se faça um plano de aplicação e que este plano de aplicação seja aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores. Perfeito. Carol, você é coordenadora, presidente da PLB municipal, do município de Quer, que cuida da defesa dos professores da rede municipal, mas você é do Estado, como professora, você é professora da rede estadual, e tem um ouvinte aqui perguntando qual a sua opinião sobre a questão dos professores do Estado. Provavelmente, ele é funcionário do Estado, ele disse que o governo deixa os professores há quatro anos sem reajuste salarial e agora mandou tirar de folha os professores das universidades da Bahia, as universidades estaduais. Gostaria de ouvir um comentário seu sobre essa situação. Olha, inclusive agora em março e abril, nesses últimos meses, nós tivemos assembleias da rede estadual, as assembleias da rede estadual são realizadas de forma regional, elas não são locais, elas são feitas por região, aqui em Jiquiê, aconteceu uma em fevereiro, abarcando a região, e em março aconteceu também em Piauí, uma outra reunião, outra assembleia, onde nessa assembleia foi aprovada uma pauta de reivindicação, reafirmando essa pauta e nessa pauta está, sim, a discussão da atualização do reajuste salarial. Então, eu, como professora, além de ser integrante de diretoria de sindicato, como professora estava na assembleia e aprovei, sim, esta pauta, não é? E, inclusive, nesta pauta, após a aprovação desta pauta, a categoria aprovou estado de greve, a rede estadual na Bahia inteira aprovou estado de greve e a qualquer momento a educação básica da rede estadual pode parar, sim, não é? É interessante que os professores da rede estadual acompanhem as suas assembleias, acompanhem esta discussão, não é? Porque a pauta pormenorizada é debatida nesses espaços de discussão que é a assembleia Quem representa a Dilma ainda, a PNB? Dilma é a coordenadora regional. Regional, não é? Então, está aí o Júlio Fernandes Val, ele manda boa noite, fala aqui de São Paulo, e o professor está sendo, ele faz o comentário, o professor tem sido muito desrespeitado, já começa pelas autoridades que não dão devido valor à educação, é muito triste no Brasil isso acontecer, é verdade, também concordo com isso. Marconi Baiano está aqui mandando uma mensagem, Vilma Santos, Cristiane Guzmão, Gil Amaral, boa noite, meu jovem, manda um alô aqui para nós que estamos em Vitória do Espírito Santo, Gil Amaral, Laila, Elisângela, estou mandando esse alô aí, Rosival, Aliette, Ivone e Iudete, o pessoal nos acompanhando, Adriana, Adriano, desculpe, Sena, também está aqui com a gente, acompanhando essa conversa que nós estamos tendo, com a coordenadora da PLB, sindicato aqui, lembrando que amanhã é dia de luta no município, esse dia de luta específico de um município, cada um tem sua data ou ele é em todos os municípios? Isso, no plano de ação da PLB Sindicato Estadual, é discutido, sim, que cada município ele precisa realizar o seu dia de luta em defesa da carreira. Certo. Isso aí é preciso, porque o Wilson, é como já você colocou aí nos vários comentários que a gente vê dos internautas, reconhece o quanto é difícil cumprir a missão de ser professor neste país. Não é complicado. E se, não é difícil, não é fácil, é complicado, sim. E se você, não se organizar, não organizar a sua pauta de luta, não for para a defesa da sua profissão, da sua atuação, quem vai? Quem irá? Então, é um compromisso do próprio trabalhador. Nós que somos do movimento sindical, que somos sindicalistas de fato, nós estamos na defesa da organização do trabalhador. E o professor, ele trabalha com conhecimento, mas como classe ele é trabalhador. A PLB é um sindicato classista que defende a sua classe trabalhadora e entendemos que nós precisamos de fato ir para a rua, nos articular, nos organizar em defesa dos nossos direitos trabalhistas e em defesa da nossa carreira. Então, temos que, de fato, estar na rua mobilizados. Perfeito. Professora Carol, a gente vai de imediato já lhe agradecer hoje essa pauta. Eu sei que a senhora está no corre-corre, toda movimentação precisa estar muito presente no sindicato, lembrando, e até deixando essa orientação aos pais, alunos de escola, as escolas públicas, municipais, para não mandarem seus filhos para as escolas amanhã. Amanhã, todas elas estarão. Vai sim, os professores vão paralisar, não é? Estamos, inclusive, convocando os professores regas também para estar na luta, porque eles também estão inseridos nesta reivindicação de valorização. Vamos estar juntos defendendo melhores condições de trabalho e a nossa valorização. amanhã não tem aula, as aulas retornarão na quinta-feira, não é? O professor, enquanto vocês estarão reunidos ali na frente da Prefeitura, com logicamente uma concentração, vocês estarão fazendo pronunciamentos, colocando, vai ter algum encontro com o representante da Prefeitura, que a senhora me falou alguma coisa sobre isso, não é? Sim, vamos, vamos ter uma reunião também para amanhã. Eles já confirmaram. A Comissão Permanente de Negociação já comunicou que vai nos receber para conversarmos amanhã e estamos esperando que haja, de fato, um avanço nesse sentido. Tá bom, professora Carol, Carol Lini Moraes, a gente chama Carol na intimidade, né? Mas, na verdade, está aí a representante dos professores municipais aqui em Jiquié, a Lucília Lago também está mandando aqui um abraço, está nos assistindo, as pessoas todas que acompanharam, Selmo Santana, o pessoal que está ligando aí, está acompanhando aqui essa entrevista. professora, obrigado mais uma vez e continue, sabemos que a gente fala sempre, a tarefa é árdua, defender uma categoria que a cada ano que passa realmente tem sido achatada, apertada, fazem de tudo para a educação brasileira ela piorar. Isso, e para mim a educação é base para tudo, qualquer país desenvolvido e forte tem que investir na educação e nós precisamos defendê-la e defender a educação é defender também seus profissionais. Obrigada pelo espaço. Omar Dias em Salvador nos acompanhando, o Arlésio Araújo nos acompanhando e a gente aproveita e agradecendo a professora Carol por estar aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente está voltando, vamos a outro tema de hoje aqui no Sem Limites, estamos aqui, o Rony Bryner está aqui na assessoria e a gente vai continuar por aqui para voltar daqui a instante, aguarde um instante só.